O atleta velho bolsira exige o governo na federação que cria a liga e arreglada em que o bela raça é sirene performe. Ia tinha no Rio de Janeiro que a maioria da atividade e arreglada reta a suspensão do governo da pandemia de covid-19 que invade o mundo todo, incluindo o Timor-Leste. A situação demonstra o impacto no esporte todo o todo e arreglada que suspende atividade e inclui o vôleibol que o atleta será frustrado que exige a federação no secretário de Estado de Juventude no esporte que realiza o evento de liga de vôleibol na Praia Open e que o bela raça é sirene performe no talento. O atleta será o assunto que faz a lista de esportes e que o campo de vôleibol é sirene dele. O atleta será ou seder, como a governal 100%. O governoeth está em na processo de esportes no termo que o atleta será será é sempre que o atleta participa. É sempre que os professores têm um esporte como a cabeça deles. A joventude, a área do esporte, sempre os russos estão assistindo. Eles têm tocado o governador. A situação de imparção política não são os talentos da juventude. A situação da citação não é só o que nós vamos fazer, então, a fé está sempre à atividade do esporte. A nossa alma é o russo que continua a ligar, E a parte do treinador de voleibol se reconhece que a Liga Parado é a Tinangkotuk e a Mundo afeta com a virus Covid-19. A Tinang é a Tinang, a Federação se realiza Liga de Voleibol inclui para a Open Rehundruarunuloresenrua com a Atleta Sira. A Federação se realiza Liga de Voleibol e a Tinang é a Tinangkotuk. A Liga de Voleibol e a Feiração se realiza Liga de Voleibol e a Praya Open. Para o Open, já estamos realizando o nosso orçamento, estamos a retener nação agora, a Tinaru está enfrentando a Covid, depois a gente enfrenta a campanha política e a relar, a melhor qual é, estamos a votar. A esperança da Liga é realizada, o turno é realizada. Já estamos a retener para realizar. Relaciona o voleibol, já não é? O jornalista tenta a entrevista ao presidente do voleibol Timor-Leste e no censo de Araújo, o de Bela explica que ele ainda consegue, também a presidente da federação ocupada com o serviço selo. Tira a observação jornalista do esporte, o campo do voleibol para ele se der no Takatang, atualmente o atleta é o atleta Macarrame Campo-Refere, no campo de Nining, na Cono Rodut. Arminda Carvalho, no Zermias Madeira, reportagem desportiva. 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 Tchau, tchau.